O terceiro tá aqui já, acho. Olha, eu vou recitar de novo pra ficar com o timer de... De... Vamos lá, vou começar, vou começar, vou começar. Vamos lá, vamos lá. Já fui, já fui. Ah, vai reto, vai reto? Aham, é reto, é reto, é retão. Tem colisão, tá vendo? Bora. Caralho, eu sou viciado nessa porra. Se ficar pulando, dá pra ganhar mais speed, eu acho, tá? Eu tô vendo aqui os caras. Olha como ele vai. Ai, fui. Ah, oi? Muito bom. Ai, ai. Eu rio, eu rio do mal e caí. What up, Bill? Oi. Ah, não, ele... Mora, nossa, tem um motário que caiu ali. Motário. Oh. Puto, toma mais e me esconde, toma mais e me esconde, toma mais e me esconde. Meu Deus. Eu rio, eu rio. Oh, não, oh, não, cara. Eu não gosto disso. Vamos, vamos, vamos. Let's go. Let's go. Chupa a cabeça da minha pica. Ih, acho que eu já passei o T-H, já. Tem itemzinho nesse jogo? Oi? Tem itemzinho no jogo? Tem, mas tem que comprar por robô com dinheiro real. Tem itemzinho no jogo? T-H, não, mano. Ih, ih. Senão aqui tu não era pra jogar, hein, mano. É que é verdade. Ah, bano de nerdão. Ah, bano de cavalo. Ah, não parou com isso, tá? Não parou com isso, tá? Eu vou pra mal, tá? Ai! O que? Eu sou cabal, tá vendo? Que caralho! Nossa, mano! Tô precisando... Caralho! Muito obrigado aí pelo... Quem foi? Já vou ver já, Rodrigozinho? Rodrigozinho? Puta que... Rodrigozinho! Rodrigozinho, chupa minha pica! Que foi, moleque! Apoia a gente! Puta que pariu! Caralho! Ai, mano! Pronto! Caralho! Tá difícil, mano! Os caras estão aqui... Tá difícil, né? Tá difícil, né? É, né? Pra porra nenhuma, caralho! Nossa, mano! Tá falando com o Charlie Brown da bike, porra! Caralho! Eu tava te esperando aqui! Tá falando com o Charlie Brown da... Charlie of the bike, mano! Charlie from bike! Charlie from bike! Charlie from bike! Charlie from bike! Charlie from bike... Tá falando com ele mesmo! Uh! 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 Oh! 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 Hello! Hello! Hello, Kitty! Bora! Caralho, mano! Toma! Cuidado! Toma cuidado! Relaxa! Ai, car... Toma cuidado! Viu o bagulho, cara? Cuidado Canta a música do giovane oriço, Sonic Ah, não lembro agora de cabeça NÃO Fudeu, fudeu, fudeu Caralho, o que foi isso? Curtiu, curtiu? Eu achei que todo mundo fosse morrer Nossa, eu sou muito foda, mano Cara, ele é um manico, mano O cara é um manico da bike Porra, cara Ai, não acredito Porra, que pariu Nossa, eu sou um manico da bike Charly, Charly Brawl Charly Brawl Charly Brawl, pegando o pau Charly Brawl, Charly Brawl, bonde do Charly Brawl Oh, oh, oh Nossos mano joga Roblox E gosta de Roblox Yeah, yeah, yeah Yeah, o bonde do Borabio Já passou Meus mano jogam Roblox E eles tão aqui na nave Andando de bike Porra Porra O Charly Brawl O Charly Brawl Charly Brawl Ha, ah Mas ele é moleque solto Moleque de vila É o Charly Só os Roblox O Projota e o Charly Brawl Jogaram Roblox Junto com o Bruno Hatake Ah, mentira que botaram A merda de um Não, botaram realmente um Ah, tá Ok Caralho Eu vou mais alto né cara Cara, isso é um aprendizado pra vida Tomando alto Faz like Newton quando ele fala que Ai, tá nobro de gigante Cara, algum vagabundo que deve ter comprado itemzinho, certeza Não, tinha cara que já tava no começo, no final já Não tem como bloquear? Não tem como bloquear os items Não, mano Aqui não é Among Us não, infelizmente Puta que pariu Cara, fui de bola Tem Among no bloco Opa, Sauru tá agarrei, eu passou na primeira né Porra Sauru, tu me fudeu cara Me tirou Caralho Caralho, é o Tony Hawk Eu sou o Tony Hawk Pro Skater Não entendi até agora aquela porra É anúncio de outros jogos, eu acho Ah tá Caralho, pra quê? Pra quê, mano? Pra quê? Caralho Ai, tô sendo muito otário Cara, o Mega Poker, ele tá... é a primeira run dele ou ele tava já resultado? Eu acho que é a primeira run dele Caralho, que é bom Não, acho que não, acho que não Acho que ele já tava na frente já Safado Depois a gente descobre no VOD Cuidado que essa é a traiçoeira, tá? Essa aqui é difícil, mano Cara, ninguém vai fazer o que eu fiz Charlie, 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 Brau Ah, que isso, não tive impulso Então, nossa, tá difícil Acho que eu tenho que voltar, mano Acho que tem que pegar um impulso mais grande aqui Hummm Eu vou pegar mais impulso, vou pegar mais impulso Falei, tem que ser eu e você a velocidade, tem que confiar Nos seus instintos Confia aí, confia aí, Cui Confia aí, confia aí Bora jogar Charlie enquanto joga Roblox Jogo com Charlie Brown Mas que preguiça boa Tô com Robux na coroa Conta E ninguém pode fazer o meu dia Ai Isso aqui é uma homenagem ao cara Deixa eu parar aqui pra poder ver quem Rod do Pix Poderia chegar um amigo chamado Edu Edux Edux É isso aí Edux, seu merda Quinto uma homenagem aqui Edux Quinto uma homenagem, tá? Essa corrida Viu que eu pausei o jogo e ainda voltei Ainda tô top 1 Aham Caralho, essa amadora aqui Puta equipagem Olha esse aqui pro Skater Ah, ó, ó, ó Ah, que... Que situação Esse aqui é pro Skater de movimento Ó Ó Ó o risco, ó o risco de vida Ó o risco de vida Quem tem medo? Ó o risquinho, ó o risquinho no cabelo Quem tem medo? Eu vou tatuar Roblox Eu vou tatuar Roblox Eu vou tatuar Roblox Do lado do Bruno Ataque Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Mano, o menino tá no 30 ainda Caralho, o menino tá no 30 Oxe, como assim o Omega Poker desetou? Ah Ele começou Ah, acho que ele acabou Ô Saulo, olha pro seu mano Pra ver o que ele usou Caralho, eles são Desculpa mano, foi mal Eles são, tá? Porra 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 Na moral, se eu não nasci pra pilotar essa porra Puta que pariu São cavalos São cavalos São cavalos Eu 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 vou largar minha casa e voltar no Charlie Brown Andou Andou na pancha Cuidado Cuidado Charlie Brown vai te mamar É Roblox, te amo Pra mamãe, Roblox Pra espiranha, Charlie Brown Ai caralho Caralho Virei o Charlie Brown do Roblox, tá bizarro isso aqui, cara Vou virar o Charlie Brown agora Eu comprei o cara do Topo Diabo, eu sou o cara do... O cara do... O cara do... O cara do Bruce, da manha do Bruce do Roblox The Devil of Roblox Ué, eu já passei nessa parte aqui? Será? Cadê a chave, Nilce? Nilce, cadê a chave? Tô em muito igualzinho, ele fala Porra, me fudindo O que você acha do povo que fala que o Leão é tratado com criança, pelo menos? Cara, mas é isso mesmo, né? É uma situação de... Que no qual, né? O... Não, deixa pra lá Que? Cara, nunca fui tratado assim quando era criança Eu também não, mano Caralho, mano, ainda bem Com uma sentada de uma vez Que horror Tá longe, hein, cara Tô chegando, hein, filho da puta Menino safado Que menino? Caralho, esse Borabil, filho da puta, cara Me distraiu O Borabil joga Roblox Só que ele não é igual eu O Borabil joga Roblox Só que ele não é igual eu Agora me responda Por que não existe flor roxa? Ah, sabe por quê? Caralho Por roxa, caralho Roxa E é uma flor É, gostei, gostei dessa Gostei dessa Boa ideia legal Sim, sim, sim O Wigoi me bateu e eu fico... Não, deixa pra lá O Wigoi me bateu Ah, ah O Wigoi me bateu Ah, ah O Wigoi me bateu No carrinho No carrinho Bate, bate O Wigoi O Wigoi O Wigoi O Wigoi Tô pegando um por um, tá? Todos meus inimigos Que eu não tive Caralho, cara Isso aqui é bike pura Mentira, 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 mentira Qualquer puxa Esse cara quer me pegar Não adianta, cara Não adianta Ai, ui, ui, ui Ui, ui Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou largar minha casa Eu vou esperar Aonde quer que eu vá O Charlie Brown está comigo O cara tomou uma aula agora, moleque Ai, caralho Charlie Eu tô com a bike rosa e nada mais pra mim, para Qual a cor dessa bike, TH? Azul bebê 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 Não tem mais mundo, tá? Eu, olha Eu vou gerar você, eu vou gerar você Tranquilo Olha eu ali, olha eu ali, olha eu ali Cara, jogando teclado aí forte, eu tenho que ganhar Eu vou, eu vou Cara, o Barabiate tentou de tudo nem alcançar, mas não deu, cara Boa noite. Até agora, qual a nota do jogo? Strong 10, cara. Strong 10. Tô na manja do guidão, Tegas. Ô, Victor, você acha que agora você tá na boca, né, mano? Depois que tu vê esse domínio de guidão aqui. Tô na manja do guidão é foda, mano. Não, sério, tô passando a manja. Tô passando a manja. Pô, joguei muito, cara. Cadê a placenta, Nilce? Ô, Nilce, cadê a placenta? Cara, comer placenta definitivamente canibaliza. Definitivamente. O quê? Comer placenta é do canibalismo. Será? Será? Mano, o cara tá dando tipo de opinião ao Blox, cara. Se manca. É, mano. O seu Blox nem tem servidor brasileiro, mano. Tomara que o Interest Mineiro caia. Que isso, cara. Que porra, mano? Muito obrigado, Enigma. Próximo som é do Giovanni Ulisses. Não! Caralho, que horror. Não! Giovanni! Eu quero os seus espinhos da velocidade. Mas eu vejo que há integridade no seu olhar. No seu olhar! Tá quase igual, mano. Começa um guidão do caralho. Você não entende nada. Tem que ter outra legenda. Às vezes você nem volta. Tá com preguiça. Não quer vaga o editor. Você tem o Tom Explosive do editor contigo. Mas eu preciso pagar minhas contas. O THX me deu esporro na end. Na end! Na end! Tchau! Pronto. Tá aí, mano. É o episódio do Giovanni. Caralho! Quem sabe... O TH! Para de mitar! Todo mundo sabe que você é um mito e nunca mais vai parar! Olha, desculpa o comandante de um double jump secreto, mano. Eu tô brigado com a end, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu. Ui, partiu. Uma onda de espacia. Ui, partiu. Tô quase terminando. Ui, ai, ui. Esse é o Bruno Ratak. Fode, fode o Bruno. Fode. Fode, fode, fode. Fode, fode. Fode, fode. Faz um cosplay de Kakashi. Ele é o Kakashi... Ah, então é o Kakashi? Kakashi? Kakashi. Eu, eu, eu terminei... Essa gostosa aqui me dando mole, mano. Eu, 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 eu terminei o... Rebekah, ela está tudo isso aí, né? É o 5. Gostou demais que eu peloto minha bike. Rebekah, ela está tudo isso aí. Rebekah, ela está tudo isso aí. O que? Você sabe o que gastou isso aí, né? O cara gastou sua pôrra. Gostou da minha bike? Da minha pilotada, Bungee Clay. Ah, você já venceram? Oh, agora tem um spot aqui pra gente fazer uns tricks and tricks aqui. Tu dá vendo? Cadê? Cadê? Aqui, na esquerda, aqui ó. Tem um spot pra gente fazer umas maracutaia. Caralho, treinar, treinar. Olha o meu Wally, olha o meu Wally. Aí, aí, Wally. Mas já venceram? Aham. Aham. Nossa. Tô triste agora. Oh. Nossa, é muito grande isso aqui. Nossa, mano. Nossa, mano. Pô, queria... Tem como dar a skin sem sair do jogo? Como assim? Ah, tem. Tu troca a skin aí tu reseta o boneco. Só que tu vai ter que fazer pelo navegador, já que tu não quer fechar o jogo. Ah, tá. Será que tem... Eu queria... Pelo menos... Tu vai no navegador, tá ligado? Aí, tu troca o boneco e tu reseta no jogo. Tu se mata. Peraí, peraí. Cês tão num jogo de skate agora? Aham. A gente sempre tava no... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.